Versace you are me, não to mal em si nada Patrocínio a New Ballas São visto balenciado Você é tão fácil de usar, você é tão fácil de usar Versace you are me, não to mal em si nada Patrocínio a New Ballas, eu sou visto balenciado Hum, hum, hum Sei pra saberes que eu já sou, hum Sei pra saberes que eu já sou Versace you are me, I don't fall in love A gente sofre, ninguém fala em love Hum, hum, hum Certo para saber o que eu já sei Certo para saber o que eu já sei Falei não, culpa é na minha fechei Falei não Saquei não valem se balem zaga, que é que eles valem ao lado que não valem nada Estão não falando paga, que eles vêm pagar o faca Eu vou para sair de broca, se quer para hoje ser eu quem paga o chi chi É difícil matar esse feeling, apanho um burlé com fatos ainda feeling Só para ti nas viores, só da destas chapatilhas são blood Poli checa menta na zona VIP, parece o Justin Bieber da Viblan Fim do placa, eu não vim da cidade, gosto do palco, gasto a vontade Ruando o word, não faz isso é fato Saque, veja Saque, veja Saque, veja Saque Conosco é tudo a vontade, mônica tá de Versace Para onde eu for eles vão estar, a controlar os locais Para ganhar mania mais, seja bicho apaixonasse Sempre que eu chamo ela vem, sempre que eu mando ela vai Aqui ninguém fala em love, e sei para saberes que eu já sei Que esse nosso sustento te incomoda, mas já foda-se Eu sei que estou na moda, deixa-me brindar com a família toda Eu nunca ando com quem não se esforça, essa baby Diz que o que eu cantei foda, salta na dica nos dias de folga Se abre o problema as minhas niggas resolvem, meu nome a ser conhecido na Europa Versace é um mico, não estou mal ensinado Patrocina New Ballets, eu sou o bicho balenciado Hum 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 Sei para saberes que eu já sei Hum 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 Sei para saberes que eu já sei Mas not you are me, I don't fall in love A gente sofre, ninguém fala em love Hum 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 Sei para saberes que eu já sei Tive que eu salto à janela porque estava farto de bater de dor em dor Prevejo ter 5 casas mais 5 negócios quando estiver fora e fora Sempre vivi do expediente, juro que nunca vi job melhor Casa com o grande tipo um poof, tipo bula poof a dizer de or e or É diferente, sente, viz Dois, coppins, blest Yes, nós o resto, o resto em presto O resto em presto, o Wings, não presto Essa fome é complicada, apoio-me várias vezes, removado em presto Tu na tua festa cheio de Versace Hum hum, essa é a prática da time, eu estou a ver em três dessa gata latina Então hoje eu meto essa gata latina Tu na tua festa cheio de Versace E eu raramente digo sim, mônico, estou a olhar para ti de cima A tua carreira é pregar o que os outros dizem, niga, lipo sim Que eu sou Davi, Davi Black, ele é win Essa merda é Champions League Não sou para que eu não digo, estou a pensar com o patio em livre A pizza chama o papi e a mim, tudo a gente que fala que é me É memória a todas as marcas, das vidas fez Versace e eu viver, verdadeiro Versace e eu me, muito mal ensinado Patrocinam e o balas, eu sou um visto balenciado Você pode saber o que eu já sou Você pode saber o que eu já sou Versace e eu me, eu não falo em nada A gente sofre, ninguém fala em nada Você pode saber o que eu já sou Você pode saber o que eu já sou Você pode saber o que eu já sou Tchau!